Diário de Lucy Westingham 12 de setembro Quão bons todos eles são para mim! Eu amo muito o querido Dr. Van Helsing. Eu me pergunto porque ele estava tão ansioso por essas flores. Ele realmente me assustou com sua braveza. E no entanto, ele deveria estar certo, pois já me sinto confortável com elas. De alguma forma, não tenho medo de ficar sozinha esta noite. E posso dormir sem medo. Não me importarei com o bater de fora da janela. Oh, a terrível luta que tive contra o sono com tanta frequência ultimamente. A dor da insônia ou a dor do medo do sono, com horrores tão desconhecidos como é para mim. Quão abençoadas são algumas pessoas, cujas vidas não têm medos, nem temores. A quem o sono é uma bênção que vem todas as noites e não traz nada além de bons sonhos. Bem, aqui estou eu esta noite, esperando dormir e deitar como Ofélia na peça, com grinaldas de virgem. Eu nunca gostei de alho antes, mas esta noite está uma delícia. Há paz em seu cheiro. Sinto o sono já vindo. Boa noite a todos.